Alma Triste Alma Triste Alma Triste Jesus Cristo não despreza quem aceita o seu perdão. É socorro bem presente nos momentos de oblição. Ergue os olhos para o alto, clama o sangue de Jesus. Já vem vindo, boas provas, grande Espírito de Deus. Somos todos pecadores neste mundo de aflição. Ofendemos tantas vezes sem querer a nosso irmão. Ergue os olhos para o alto, clama o sangue de Jesus. Já vem vindo, boas provas, grande Espírito de Deus. Ergue os olhos para o alto, clama o sangue de Jesus. Já vem vindo, boas provas, grande Espírito de Deus. Amém. 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 Amém.